Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, terabyte shop e a gvgmall e bom vídeo para todos. Dá para ouvir o game? Olha, o game já vem com uma mensagem aqui super importante, diz title e diz pré-release de software. Plataforma features on beat itself may not work correctly and may crash. Ou seja, o game ainda não foi lançado, é uma versão beta. E algumas coisas podem não estar funcionando corretamente, podem travar. Ou seja, excelente mensagem já para você receber no exclusivo incrível da Microsoft. Então aqui a gente tem o display, né? Por rodar em 1440p. Não está em português ainda o jogo. Então vamos lá, né? Single player. Ninguém. E aqui tem os cenários variáveis. Mod selector, team selector. Eu tenho quatro bonecos. Max, Willow, Peach e Rops. Caralho, quatro bonecos escroto. Eu escolhi esse moleque com cara de marginal. E aqui a gente escolhe a dificuldade, né? Eu tenho que controlar a sede, a fome, a estamina e a saúde enquanto você luta para sobreviver. Bom, vou deixar no moderado, no médio, né? Porque é o padrão. Ah, ainda tem o criativo. Zero estresse. Caralho, combe e explore todos os recursos e as ameaças existentes. Sensacional, né, cara? E esse aqui, o WoW, é a maneira mais punitiva. Então vamos lá, cara. Onde eu estou? Onde eu estou? Essas raízes? Não pode ser. Isso deve ser uma pegadinha de TV. Isso deve ser uma dessas shows de TV. Uma show de TV extremamente elaborada e realística. Está muito elaborada e realística. Bom, eu sei que tem o modo terceira pessoa, né, cara? Aí, maneiro. Peter Kraush, dá pra dar Kraush, ó. Sim, amigo. Maneiro. Eu aposto que esse moleque não está mexendo a boca, cara. Nossa. O temido pulo da Unreal, ó. Caralho, é o mesmo pulo do... Do... Battlegrounds, mané. Caralho, é o pulo do Ryu. Não, mas o boneco se mexendo está bonitinho, cara. Ai, caralho. O jogo é hostil, mané. O game é hostil, mané. O game é hostil, mané. Tem estamina, mané. O que é isso, cara? Corre dessa porra aí, que os bichos vão te matar. Eu só sou bom. Sai, cara. Nos jogos da Sony, né. Não, foda-se. Como é que é o game? Você ficou pequeno, cara. Não importa como. Você ficou pequeno, você vai viver a vida pequeno aqui. É assim que começa o game. Toma-lhe, filho da puta. Dei logo um soco no inseto. No inseto. O que é isso? Bom, o que é isso? Quem dublou essa porra foi ninja, né. Quem dublou essa porra foi ninja, né. Não é possível. Tipo assim, eu imaginava... Caralho, primeira pessoa é ridículo, né, cara. Olha isso, cara. Não é ridículo? Ridículo. Por que que alguém faria uma jogaria assim? Caralho, olha isso, cara. Toma ali, moscão. Vamos lá. A gente tem que ver essa máquina. Ih, caralho. Ah, é maneiro, tipo, amiga. Find water. Vamos ver aqui essa máquina. Ih, caralho. Cai dentro do chip, mano. Ó, pode ser que o jogo seja... Interessante, hein, cara. Ele não segura, né. Caralho, ele nem segura na parada. Acho que era preferido botar uma planta aqui do que botar a feature do moleque segurar na porra, né. Será que eu já consigo fazer alguma coisa? Craft. Como eu faço craft? Será que eu já consigo pegar esse needle aqui e fazer um arrow? Não. Mas tem que ter dois desse e três fibra. E três pedra. Nossa. Porra, cara. Qual é teu problema, moleque? Porra! Nossa senhora. Você vai pelo bug do game mesmo, né. Bom, eu já começo e já volto, né. Agora, é melhor... Esse tipo de jogo aqui... É melhor do que você jogar... Porra, trinta horinha de The Last, né. Nunca mais pegar no game, né. Chega a ser falta de respeito com o consumidor. Porque o consumidor, ele compra... Pra jogar, aí o game não tem fator replay. Né. Falta de respeito com o consumidor. Tipo assim... Quando eu vi esse jogo aqui pela primeira vez... Achei a proposta interessante, cara. Né. O problema é ele ser ruim. Tipo assim... Porra, o boneco tinha que ter uma porra de segurar na parada, né, cara. Mas isso aí ele vem no conteúdo depois. É outro conteúdo que eles vão botar. É outro conteúdo. Não é agora o conteúdo. Né. Por exemplo, o boneco podia... Aqui. Se o boneco se pendurasse aqui igual o Drake, o moleque... Mas o moleque não se pendura. O moleque é um inútil. Como é que eu vou subir nessa porra? Segue o fio pra baixo. Hum... Não, tem que fazer uma tocha, cara. Pra eu entrar ali. Como é que eu faço uma tocha? Torche. Pô, eu preciso de fibra, mano. Pra fazer torche. Preciso de ovo em fiber. E dry grass. Tchunk. Vamos lá. Onde é que eu pego esse ovo em fiber? Alguém sabe? E você que também é o over fiber, né? Bom, eu tenho que procurar por algum lugar aqui. Então... Uma madeira, né? Vamos ver que porra é aquela lá. É a casa. De alguém. Ah, eu posso analisar o bicho, né? Será que eu analisando eu posso fazer mais coisa? Ah, aqui. Oven fiber. Oven fiber. Eu preciso de três... Dry grass. Tchunk. Não, imagina que deve ter... Cara, o foda desses jogos aqui. Por exemplo... Quando um jogo já começa assim, sem nada... Ah, o boneco começou pequeno ali... Foda-se. Tipo Daisy. Tu não espera que vá ter muita coisa. Sei lá. Eu não espero que vá ter uma coisa aqui que vai me surpreender. Mas talvez tenha. Sei lá. Talvez apareça um boy gigante. Entendeu? Um cachorro. Um gato. Félix. Né? Talvez o formigueiro, né? Aqui. Dá pra entrar na porra das formigas. E faz um machado simples. Mas não apareceu aqui o machado. Ah, tá. Esse aqui só vai iluminar a minha volta. Hum, esse aqui eu posso dormir. Tem que ter três. Clover left. Clover left. Não, porque o jogo pode ser interessante sim, cara. Deixa eu tentar entrar no online, essa porra. Vamos lá. Hostear o game na online. Foda que é da Microsoft aqui pra tu... Pô, esse aqui é um homem, cara. Essa porra não é um homem, não. Ih, caralho. Paulo Tamay, pô. Não foge o meu game, não. Paulo Tamay. Pô, não fica pulando, não. Que você enfeia a gameplay. Oi. Tá escutando o alô? Tô escutando, cara. Ai, agora, pô. Não tem mulher, pô. Tá me escutando também? Tá, né? Tô, tô. Maneiro o game, hein. Gostei dessa interação. Ai, peguei a grama. Agora a gente pode ir lá naquela máquina e eu consigo te soltar aqui, né? Outra parte. Não pode ficar muito longe, não, senão cai o host. Vai viciar nesse game. Não, deve ter mais coisa pra fazer do que o CFT, né? Vamos lá. Aquele ali eu tenho que cortar. Esse aqui, né? Ah lá, consegui acertar aqui. Agora a gente tem que fazer uma tocha pra ir lá embaixo acertar aquele outro ali que tá com problema no fio, ó. Posso te bater? Acho que não. Pode. Pode. Bateu. Bateu. Caralho. Vamos lá tentar matar aqueles bichos lá pra poder liberar isso aqui. Aí, pra Chazes entrou também, mano. Vão triar. Como é? É, pra... Vão triar com alguma comida. Pra mim tá falando aqui do... Tem que... Tem que... Aqui, tem que matar esses bichos aqui, ó. Que tão destruindo o fio. Não sei se tem algum lá pra cima. Tem, caralho. É, pra cá não tem mais nada. Tem que ir lá embaixo mesmo. Tem que fazer a... Tem, tem uma formiga aqui, ó. Tem que fazer uma torche. Pô, mas eu tinha o Droid Glass aqui, não tem. Tem que pegar o SAP. Aqui, Droid Glass. Tem que segurar pra salvar. É, não. Não tá péssimo, não, né? Tá interessante, cara. É. Tá feio não o jogo, não. Eu achei que estaria estranho. Eu não sei se é... Se é uma história realmente que tem. Não sei. Eu preciso só o SAP. Oven Fiber? Oven Fiber, eu tive que pegar o negócio lá na casinha. Eu botei pra analisar. Aí eu pude fazer ele depois. Olha, como é que é o... Como é que é esse SAP? Não dá pra entender o que que é. Eu já tinha pego essa porra. Será que é matando esse bicho aqui? Matando a formiga? Eu encontrei. Tu encontrou SAP? Tem aqui perto da bola de gol. Eu tô ficando com fome. Ah, tá. Achei o SAP. Vamos lá, agora eu posso fazer a tocha. Vamos lá, agora eu tenho que ir lá embaixo. Eu vou iluminar lá pra gente matar os bichos. Caralho, você vai me matar a formiga, filha da puta? Eu não acredito nisso. Agora eu vou conseguir fazer a minha tocha? Eu tô muito fugido de sangue. Agora eu não sei se... Ih, acho que eu tô morrendo. Eu vou morrer sem querer. Tá descendo porque eu tô com fome. Pô, como é que eu vou fazer aqui, pô? Procura cogumelo, Balta. Então, tem um cogumelo aqui, mas ele não faz nada, pô. Será que tem como dropar? Deixa eu ver, acho que é... Drop. Aí, vê aí. Comecei. Ah, já ficou aqui no 6. Aí, ó. Tá vendo? Não aconteceu nada. Porra, o cara formigão me matou, mano. Ele vai morrer também. Essa é a rainha. Ele morreu os 3. Ah, o cara... A bolsa fica. O cara tem que ir lá pegar a bolsa. É, depois a gente tem que ir lá pegar a bolsa. Tem medo de multiplicar pulando e morro. Caralho. Dada de voadora... Morrer, vamos morrer, vamos morrer. Ah, eu já matei, mano. Ah, me ajuda aí, mano. Quem pegou a parada aí de... Eu também acho que eu vou morrer. E morri. Aí eu já desisto, já venho correndo de novo e já mato eles, quer ver? E perdi. Ah, as bolsas estão aqui, onde tá a formiga. Como é que pega? W? Ah, consegui. Ah, tá. Agora eu posso morrer em paz. Bom, a gente tem que... Pegar a tocha aqui, né? Pra descer lá e matar os caras. Eu tô indo ali no terceiro laser, hein? Ai, caralho. Porra. Vou morrer ou balcão? Morrer. Segura aí que eu vou salvar. Thanks, man. Eita. Caralho. Tem um bicho aqui. Matei os dois. É, não. Tem que... Tem que limpar aqui, né? Cara, pior que não é fácil matar os bichos. Os bichos dão muito dano. Não, mas é porque deve ter que ter armadura e tal. As parada que a gente não tá fazendo, né? Ah, é. Sim, sim, sim. Esse game aqui é o futuro, cara. Cara, isso aqui, esses jogos da Microsoft, são todos pra você, sei lá, perder tempo mesmo. É, sei lá, você não meio que se envolve, né? Não sei explicar muito. É, isso aí, não tem nenhum envolvimento, não tem nada. Assim, eu tô jogando meio que no automático, tá ligado? É, é pra você perder tempo com um colega, com um amigo teu. Cara, ela... Caralho, conversa e... É, uma joaninha. Caindo na porrada com as formigas, maluco. Vou ajudar a joaninha. Cara, eu tô matando a joaninha, pô. Ih, me deu de uma. Morri, mané. Ah, voltou? Ah, a gente tem que voltar pra parada, vamos fugir, deixa o joaninha se fudendo aí. Ativei, mané. Ah, tá, aí saiu uma máquina pra fazer a gente crescer de novo, eu acho, né? Da hora que a miss, pô. É, pelo visto. Vamos lá, máquina misteriosa, parte 2. Investiga explosão. Cara, eu não sei o que pensar desse jogo, pô. Tem que investigar a explosão na Octree. Cara, é essa porra mesmo que tu falou. É um jogo mesmo pra tu jogar no automático, né? Ficar construindo coisa aqui. E aí, nego vai fazer muito conteúdo desse jogo, cara. Como é que é? Onde é que foi que explodiu? Eu não consegui enxergar. Não, é interessante, assim. Eu acho melhor um jogo assim, desse aqui, igual esse aqui, Vida de Inseto, do que Conan Exiles, Ark. Eu prefiro isso aqui ainda. Caralho, tem um mapa, mané. Olha uma joaninha. A joaninha é amiga? É claro. Eu acho que é, ela tá em cima dela. Ah, maneiro, cara. Aí, a gente zoou o jogo, mas o jogo é interessante, cara. Caralho, que porra é essa, mano? Caralho, tomei uma porrada da aranha. É, acho que não vai dar pra salvar, não. Bora, 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 bora. Caralho, morreu? Eu desmaiei. Ai, caralho, ela tá aqui. Tô fudido. Ela não tá saindo perto de mim. Tomei também. Morreu, nós dois. Cara, o jogo é interessante. É mais bonito do que eu pensava também. Não tá tão feio assim, não. Tem uma luz aqui? Tô indo pra luz. Achei uma parada roxa. Onde tá a explosão? Vou colar aí. Tô indo pra lá. Hum... Caralho. Maneiro, cara. Chega aí, braxedes. Chegou? Caralho, maneiro, cara. Não, é maneiro que deve ter muita coisa pra você descobrir, né, no jogo. What the fuck, man Dá pra apertar no botão dele Poo Pô, não consegui prestar atenção no que o cara tá dizendo Cuidado que ele vai bater Mata arma Cara, eu tô começando a achar o jogo interessante, mané Só que eu não posso achar o jogo interessante porque é do X Ih, ó, help Lallyburger Obrigado por ajudar Eu sou B-B-B-B-Burgle, manager de ciência para este projeto Eu também sou um robô Então vamos lá, a gente precisa recarregar as baterias, né Do laboratório que foi drenado Tem da história aqui, por isso aí Ah tá, agora é só pra gente ficar... Acabou o conteúdo da história já do jogo É E agora é só pra gente ficar combando mesmo Cara Vou te falar, achei a história Pode ser maneira, hein Tipo assim, algumas coisas a gente dá pra ver que é real pura, né Tipo, pula o escroto Mas ficou interessante, cara É, eu pensei Eu pensei que seria mais inútil Mas não, tem a história, né Eu espero que tenha uma introdução Caralho, do moleque aparecendo Porque tipo assim, tu aparecendo ali do nada é meio foda Porque tipo assim, é um jogo da... A gente não sabe quanto a Obsidian deu de atenção pra esse jogo, né Mas, porra, eles sabem contar uma história maneira, né Então eu acredito que tenha muita coisa pra descobrir aqui Como a gente achou a aranha lá Deve ter outros bichos Pô, mas... Tipo assim, o foda desses jogos da Microsoft, cara É que você percebe que os jogos tem um potencial do caralho Mas eles são mal executados, cara É, eu fico vendo a grana que eles investem nesses jogos, cara Como é que eles não conseguem fazer um negócio, tipo... Num nível igual a Sony, né Não sei como eles não conseguem Pois é, cara É porque tipo assim, parece que eles focam muito Na interação entre as pessoas Então, por exemplo Se você abrir o menu aqui e ver quanta porra dá pra tu craftar Cara, dá pra fazer coisa pra caralho E os jogos da Sony Eles são os jogos mais narrativos, entendeu Talvez você começasse esse jogo aqui na Sony com um bonequinho Aí teria umas CG's E você ia achar esse aqui, o laboratório Mas é isso que encarece os jogos, sabe Essas CG's, essas animações Mas essas coisas encarecem É Então eu acho estranho isso E a Microsoft não faz muito pouco isso, né E os jogos da Sony também não tem multiplayer Tem sempre um bonequinho ali, um diabinho que fica conversando contigo, né Todos os jogos Aqui, por exemplo É Tipo assim, não tem nenhuma física nas plantas, né De tu pular e a planta É Treze pessoas trabalhando nisso Foram treze pessoas só Mas foram treze pessoas É um trabalho tanto, cara Que o cara fizer Galera, eu vou sair do jogo aqui Valeu aí por participar Então valeu pessoal Vou fechar aqui Tchau 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 Tchau